Canal Brega Músicas Oficial, o Bravo dos Graves É desde 2013, grave bate diferente Rezando a sua mente, a bregadeira envolvente Faço uma lote pesada, joguei os quatro mais bravos Vou chegar com ar na verão, puxando a bregadeira Bregadeira de verão, joguei no rebaixadão Com um boyzinho, uma bregadeira, turma e todo pressão A pupa dela obedece, quando avista o chefe Desce, vibra, dá chacoalhada e desce A pupa dela obedece, quando avista o chefe Desce, vibra, dá chacoalhada e desce Belebra, 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 belebra Pupa dela pulsando chacoalha Movimento que para que é braga É só pentada, baba Belebra, belebra, belebra Pupa dela pulsando chacoalha Movimento que para que é braga É só pentada, baba Ela vem tudo rodando, dizendo que tá muito louca Ela não sabe se chacoalha lata ou a puta Agora quem tá tudo liderado na quebrada Regra em Marola não é trinca jogando a raba A raba dela pulsando chacoalha A raba dela pulando chacoalha A raba dela puça, a raba dela puça, essa tchuca tá maluca A raba dela puça, a raba dela puça, essa tchuca tá maluca Desde 2013, cravo e bate diferente, prezando a sua mente A bregadeira envolvente, passa uma lote pesada Lutei os quatro mais bravos, dois chega com as naveiras Puxando a bregadeira